Oi gente, eu sou a Gabi e no vídeo de hoje a gente vai preparar uma baita larica. Vamos fazer um bolo de pizza. A gente vai começar preparando a massa. Em uma tigela a gente vai adicionar o fermento, o açúcar e a água morna. Atenção, já avisei que a água não pode ser muito quente para não matar o fermento. Aí mistura tudo e deixa reservado por uns 15 minutinhos. Daí a gente vai juntar o azeite e uma pitada generosa de sal. Agora a gente vai acrescentando a farinha aos poucos e misturando com a ajuda de uma colher. Quando a massa estiver mais firminha, a gente já pode começar a sovar com a mão. Aí pode sovar ela bastante até que a massa fique elástica e reserva ela coberta com um pano limpo por mais ou menos 45 minutos para ela crescer. Depois que a massa já estiver crescido, a gente vai dividir ela ao meio. E abrir uma metade em uma superfície enfarinhada, com o auxílio de um rolo. Até que ela tenha mais ou menos 3 milímetros de espessura. Essa primeira metade da massa que a gente abriu, a gente vai usar para cobrir o fundo e as laterais de uma assadeira de fundo removível. A outra metade a gente vai usar para fazer os discos de massa que vão ser na montagem do nosso bolo. Aí tu já pode deixar eles cortados antes, usando o fundo da tua assadeira como molde. Pro tamanho de assadeira que eu usei aqui, a gente usou mais 4 círculos na montagem, mas aí vai depender do tamanho que tu usar em casa. Então agora vamos começar a montagem do nosso bolo. A gente vai começar passando uma camadinha fina de molho de tomate. Depois a gente põe a mussarela ralada. E por último a calabresa. Aí polvilha um pouquinho de orégano e põe mais um disco de massa. Depois é só seguir nessa sequência, finalizando com molho de tomate, mussarela, calabresa e orégano. Agora é só levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutos ou até que o queijo esteja gratinado. E tá pronto o nosso bolo de pizza. Me contaram aqui que parece com a pizza de Chicago, então é uma larica super chique, que vai matar um italiano de desgosto, mas tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que essa receita vocês vão querer repetir em casa. Comentem aqui o que acharam. Um beijo. Tchau. Tchau.